Estou aqui do outro lado do estúdio, criei um mundinho particular aqui, acho que eu vou morar nesse mundo. Pois é, a gente invadiu o lado das fotos aqui, ela disse vamos fazer a filmagem ali. Eu vou morar nesse mundinho aqui, das minhas bolsas. O mundo encantado das bolsas. Gente, vocês não tem noção o que tem aqui. Pedro, vamos lá, né? Vou puxar um pouquinho aqui, só para a gente começar a mostrar, né? Pedro, tem um pouco, gente. Está quase virando a minha também. Olha aqui. Isso aqui é lindo, né? E essa cor do abacate eu tinha feito aquela outra, que eu acho que estou mostrando como é a outra gravação. Essa aqui é. Pois é, e foi uma cor que eu gostei tanto que eu mandei reproduzir a tonalidade e fiz mais essa. Sabe que eu acho que essa é uma flor que entra em todas as estações. Não, e o que é o modelo dessa bolsa? Ela é o mesmo modelo da Marinho, Pedro, que está ali, não. Dessa aqui? Não, ela é um pouco maior. Essas aqui são diferentes, as ferragens. Lindas. Essa daqui, o nome dela é Jaqueline. Eu acho que essa bolsa Jaqueline, ela é bacana. Ela é linda. Eu acho que ela é bacana para mulheres que gostam de bolsa média. Sim. Média, média, sabe? E ela tem alcinha de ombro, ela não usa tiracolo. Mas essa outra aqui, que foi a que tu gostou. E que é o mesmo modelo desta, né? Isso. Aí olha que verde maravilhoso. É, ele é um músculo mais escuro que aquele, tu viu? Ele é mais azulado, na real. Não, e o que eu acho bacana, porque eu acho assim, ó, Pedro, a gente repara muito uma pessoa mais pela bolsa do que pela roupa, não é? Eu acho. A primeira coisa que tu olha numa pessoa, numa mulher e num homem é a bolsa. Eu acho que, sei lá, no mundo de hoje, tanto com tantas réplicas, quanto com tantas bolsas originais, todo mundo usa a mesma coisa. Seja fake, seja original. E acho que quando tu pega um designer local, não tô dizendo que é o meu caso, tá? Não tô puxando o braço pro meu lado. Não, mas é o meu caso, eu posso puxar. Não, mas não é nem puxando o braço pro meu lado, eu acho que é pensando no contexto, assim, tem tantos designers gregos, italianos, tem uma galera muito bacana que faz peças legais e eu acho muito mais autoral tu botar uma bolsa diferente que tu nunca viu alguém usando do que a mesma que todo mundo tem. Tu sabe que eu sou a favor, primeiro que réplica, nem pensar. É. Então eu acho que é preferível tu usar uma bolsa artesanal, se tu não tem grana pra comprar uma bolsa original, não é? Ah, essa daí ela tá, eu cheguei e ela disse pra ela. Não, olha que bolsa mais linda. Tu usa ela assim, tu usa ela assim. Ela é toda de pregas, ó. E a alcinha dela aqui, ela tem... Ela tem esse fechinho, ela lembra se é uma bolsa prática? Ela tem um botãozinho. Não, e ela vai a qualquer lugar, ela vai desde um evento até num casamento. É. Ó, e daí tu usa ela de... De clorilante. Olha aqui, gente. Isso aqui não é um luxo. É maravilhosa e são bolsas eternas. Eu tenho bolsas de piton, Pedro, que já tem mais de 10 anos. Eu acredito. E que eu uso na mão. E essa aqui, gente... A luz. Vocês já me ouviram falar muitas vezes desse modelo, mas não nessa cor, porque essa é uma cor nova, que é a cor Hortência. É uma das bolsas assim... Essa bolsa é linda, né? Ela tá com acabamento off-white. Eu amo essa bolsa. Eu amo essa bolsa. Esse modelo é incrível. É um modelo atemporal que tu usa sempre. Ficou bonito com a tua roupa. Não, e engraçado, não é, Pedro, que quando a gente começa a comprar bolsas de piton, porque o piton é pra vida inteira, e eu acho que quanto mais usado... Melhor. Melhor ele fica, mais macio ele fica. É, a escama abre também, eu acho mais... É como a gente perde aquela necessidade de estar sempre comprando uma bolsa nova. É. Não é? Acaba sendo uma economia, não é? Ah, não sei lá. Eu acho que o legal é que também, depois tu... A Carmen fez isso, que eu já vi algumas vezes, eu vou contar. É, eu ensinei. Ela tem algumas bolsas mais claras, que às vezes ela já mandou tingir, e eu acabei fazendo isso porque eu acabava trocando. Sim. Só que é uma bolsa que às vezes tu gosta e não tem necessidade de comprar uma outra, manda pintar. E além, claro, das bolsas, pra quem está assistindo pela primeira vez, o Pedro aqui no Feminíssima, o Pedro é claro que faz também sapatos maravilhosos. Capinhas de celular. Muita coisa. Cintos. Você tem, assim, a tua criatividade voa. Ah, dá pra pirar. E agora, desde a pandemia, a gente tá fazendo um atendimento bem bacana pelo Instagram, assim, diferente. Diferente do que na loja. E eu acho que fica legal vocês darem uma olhada. E, Pedro, hoje tu tem coisas à pronta entrega e tu faz com encomenda. A maioria sob encomenda, mas eu tenho muitas peças à pronta entrega. Pedrinho, adorei te ter. Eu tô com saudade de ti. E, assim, ó, semana que vem, prepare-se, porque ele vai trazer mais coisas lindas pra gente pirar. Vocês vão lá. E, assim, ó, tudo. E, assim, ó, tudo. E, assim, ó, tudo.